Venha participar do dia da responsabilidade social da Facto. Orientação nutricional, atividades físicas para terceira idade, aferição de pressão arterial e medição de glicose, avaliação e orientação física, mini curso de informática, atendimento jurídico, orientações agrícolas, exposições artísticas, diversões para as crianças e muito mais. Não perca esta oportunidade. Facto, Faculdade de Ciências e Tecnologia de UNAI. Três meia sete meia meia dois dois dois. Tchau.